Eu acho interessante quando a pessoa me liga e fala assim, Toma Contorno, olha, tem uma senhora que está precisando muito do Senhor. Ela está enquanto enferma, sabe? Mas não é para a senhora. Não, não é para mim. Não é para mim. É para essa pessoa que está enferma, é para a senhora que está doente. Olha, o rim dela tem piorado. Ela tem inchado muito. Eu estou ligando para o Senhor. Sabe o que é isso? Transformado para... A pessoa que você faz esse bem. Sabe o que ela vai fazer? Olha aí, Lucas capítulo, aí mesmo. Lucas capítulo 6, o versículo 11. Olha o que está escrito aí. O que está escrito aí? O que está escrito aí, queridos? Lucas 6, 31. Lucas 6, 31. Vamos ler aqui comigo, ó. Lê aqui comigo, todos. Olha aí, o que está escrito aí, meu irmão? Como quereis que os homens vos façam? Você não gostaria que alguém, quando estivesse no leite de dor, você se encargo, chovendo muito, né? Eu lembro do meu pai, né? O pai morrendo de dor, artráulica. Ele tinha artrite, tinha uma toa de gota. Passou a noite toda gemendo de dor, não podia mexer no leite, essa é a razão de eu decidir ser médico. E chovia muito naquele dia. E o meu irmão já não sabia mais. Chá, rapaz. Essa que ela tinha arrancado o mato todo lá do quintal lá de casa. Para fazer chá. Sabia, Silas? Chá não ganha. Meu pai não aguentava tomar mais chá. Eu falei, mamãe, eu vou no doutor, doutor Atacílio. Não, meu filho, está chovendo muito, demora a noite. Eu vou, mãe. Então você vai, que seu pai não está aguentando. Chovendo. E eu digo, é da chuva. Era daqui na rodoviária, mais ou menos. A hora que eu cheguei na porta da casa. Adivinha quem estava no alpendre. Ouvindo um radinho, eu lembro de um radinho de pilha. Desse tamanho aqui, ó. O homem chega, estende a cabeça e fala assim. Marquinho. Seu pai está passando mal, né? Entra para cá. O homem identificou o neguinho no escuro. Sem abrir os dentes. Identificou o neguinho. Sem abrir os dentes. Entra para cá. Aquele homem. Meu sonho era andar de rural naquela época. Primeira vez que eu andei de rural. Aquele homem chegou em casa, viu meu pai gemendo de dor. Ele preparou a injeção. Aplicou no meu pai. E ficou conversando com minha mãe, comigo. Deu uns 15, 20 minutos. E meu pai falou assim. Estou melhor. Estou melhor. Estou melhor. Aquele homem transformou minha vida. Eu tomei a decisão do que eu ia fazer. Transformados para... Transformar. Por isso que a palavra de Deus. Como quereis que os homens o façam. Assim fazeis vós também a eles. Aquele homem. Preocupado com o seu servo. Ouviu falar de Jesus. Recorreu as pessoas que tinham contato com Jesus. Foi aos anciões. Os anciões sabiam qual o caráter daquele homem. Sabiam a personalidade daquele homem. Tanto que teceu comentários. Comentários que normalmente não são dirigidos a um romano. Ele diz o seguinte. Olha o que está escrito lá. Olha aqui. Aos anciões chegaram ali em Lucas 7, versículo 4. Esse chegando a Jesus com instância. Olha aqui. A intercessão dele. Daquele homem. Certo? Em que os anciões chegaram a Jesus. Foi insistente. Você já imaginou o que é isso? É consideração. Com instância. Suplicaram dizendo. Ele é digno. De que ele faça isso. Ele é digno. Aí por que que ele é digno? Você vai ter que explicar. Porque ele é canal de transformação. Todas as pessoas que são canal de transformação são dignos. Desde o faxineiro, do copeiro, do lixeiro. Queridos. Um país como o nosso, o lixeiro precisa fazer propaganda. Para que você não coloque vidro. Um saco plástico. Que não joga lixo na rua. Está tomando água. O que ele tomou e joga na rua. Queridos. Misericórdia. Mas aqueles homens, ele é digno. E eu vou explicar porque ele é digno. Versículo 5. Porque. Primeiro. É amigo do nosso povo. Ele é amigo. Do meus filhos. Ele é amigo. Do meu bairro. Ele é amigo. No meu trabalho. Ele é amigo meu. Além de irmão da igreja. Ele é meu amigo. A palavra amigo consola o coração. Diga amigo. Ele é meu amigo. Fala aí. Dá um gosto muito bom. Por isso que Jesus falou assim. Nós não nos chamamos mais de que? De servos. Nós chamamos de que? Amém. Então fala com Jesus. Jesus é meu amigo. É gostoso dizer. Ele é amigo. Do nosso povo. Embora seja romano. Embora seja um guarda. Um citorião. Mas ele é amigo do povo. Ele não nos maltrata. Não cobra além do que é devido. Ele não bate em ninguém. Toda vez que alguém precisa dele. Está sempre pronto a ajudar. Ele transformou o bairro. Lá uma paz. Quando ele chega. Todo mundo tem vontade de dar algo para ele. Chama ele para tomar café em casa. Porque ele é bom. Quando ele chega em casa. Sabe? Tem alguma coisa. Nós pedimos sempre para ele estar orando. Tem alguém enfermo. Vá atrás dele. Que ele vem. Que ele ora. Ele é amigo do nosso povo. E ele mesmo nos edificou a sinagoga. Era um homem de mão aberta. Era um homem que servia. Era um homem que não importava. Quanto de dinheiro. Ele queria ajudar as pessoas. Tinha campanha. Não interessa. Ele estava sempre pronto a ajudar. Ele ergueu a sinagoga. O dinheiro que ele recebia. Não ficava só para ele. Ele dividia aquilo que ele tinha. Jesus. Ele é digno. Faça alguma coisa por ele. Eu estou aqui intercedendo por tal pessoa. Porque eu sei que ele é bom.